olá tudo bem então hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 142 esse ponto ele é múltiplo de 8 mais um então primeiramente eu vou fazer aqui 8 mais 8 mais 8 mais 8 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha esta então aqui vou fazer mais um dois três quatro correntinhas para virar tá e vou contar aqui um dois três quatro aqui na quinta correntinha vou fazer um ponto alto ok vou fazer duas correntes de espaço popular 123 aqui na quarta correntinha eu faço um ponto baixo duas correntinhas eu pulo 123 aqui na quarta correntinha faço um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto ok bom feito isso eu vou repetir tá faço duas correntes linhas popular 123 aqui na quarta eu faço um ponto baixo duas correntinhas eu pulo três aqui na quarta eu faço novamente um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto ok então é assim que eu vou seguir fazendo até o final chegando aqui faço duas correntinhas correntinhas 123 na quarta correntinha faço um ponto alto uma correntinha e um ponto alto para terminar faço uma correntinha viro aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas aqui onde tem um ponto baixo eu vou fazer um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto duas correntinhas de espaço aqui tem três pontos altos vem aqui no segundo e prendo com um ponto baixo duas correntinhas no ponto baixo eu vou repetir um ponto alto uma correntinha uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto duas correntinhas de espaço aqui no segundo ponto alto prendo com um ponto baixo faço as duas correntinhas e vou repetir novamente então é assim que eu vou seguir fazendo tá esta carreira aqui para terminar faço as duas correntinhas tá aqui tem um ponto alto então vou pular uma correntinha vou vir aqui na segunda e faço meu ponto baixo agora eu vou repetir a primeira carreira uma duas três quatro correntinhas viro aqui nesse mesmo lugar faço um ponto alto tá duas correntinhas prendo aqui no segundo ponto alto com um ponto baixo faço as duas correntinhas e aqui no ponto baixo eu faço um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e aqui um ponto alto faço as duas correntinhas e aqui no segundo ponto alto prendo com um ponto baixo tá esse ponto é apenas um ponto alto carreira ok e fica assim intercalado tá bom então se você gostou deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijo tchau